Minha saudação fraterna, amiga, a todos vocês. As bênçãos e as graças de Deus para você, para a sua família. Voltamos-nos para o nosso bom e misericordioso Deus e pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo e equilibrado, que eu seja tão bom e alegre, que todos, quando vocês chegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E vamos ao Pai, dizia Jesus, ao Paizinho do céu. E pedimos a Ele o mais precioso dom, qual? O Espírito Santo. Com confiança dizemos, Vim de Espírito Santo e acendei em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito Consolador. Espírito Consolador. Aliviai-nos de tudo o quanto nos aflige. Enviai do céu, ó Espírito Santo, um raio da vossa luz. Iluminai o nosso entendimento. Fortalecei a nossa vontade. Purificai o nosso coração. E nós pedimos ao Senhor que sejamos sempre fiéis a Ele, ao Senhor Jesus, que acompanha cada um de nós com esse seu olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. E vamos à Mãe, à nossa querida Mãe, a Mãe da Misericórdia, Mãe de Deus, rogai por nós. E com São Francisco de Assis nós dizemos, Santa Virgem Maria, não há mulher no mundo, nascida semelhante a vós. filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, Esposa do Espírito Santo, rogai por nós com São Miguel Arcanjo e todas as virtudes do céu e todos os santos junto a vosso Santíssimo Edileto Filho, nosso Senhor e Mestre. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis nós nos colocamos diante da cruz do Senhor, e dizemos com ele, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos, e de acordo com a vossa santíssima vontade. São Francisco terminava a oração dizendo, meu Deus, meu tudo, também nós, nos colocando no coração amoroso de Jesus, meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo, 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 tudo para nós. Senhor Jesus, confiamos em vós e colocamos sobre a vossa proteção nossa vida, nossa família, os que moram, convivem e trabalham conosco, Senhor. e pedimos a vossa bênção. Bênção sobre nós, nossa família, bênção sobre os alimentos que vamos receber. O Senhor vos abençoa e vos guarde. O Senhor volva-se o rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Senhor, Senhor Jesus, protegei-nos, guardai-nos. queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz, fonte de esperança e as bênçãos de Jesus permaneçam presentes em sua vida, na vida de sua família, ao longo deste dia. Paz e bem. E até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe e muito você, sua família. Até amanhã.